O Brasil vive um dos momentos mais angustiantes da sua história. Estamos sendo assolados por uma pandemia e enfrentando uma das maiores recessões econômicas da nossa história. Esse é um momento de grande angústia e perplexidade entre as nações. Nesse momento onde o dinheiro, a ciência, a tecnologia humana não são suficientes para resolverem de imediato este grande drama brasileiro e mundial. É hora da igreja, a igreja de Cristo, clamar aos céus pelo socorro divino. Reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, convoca a nossa denominação para um tempo de oração e jejum no próximo domingo, dia 5 de abril. E eu quero fazer coro com ele, conclamando a você, meu irmão, minha irmã, de qualquer outra denominação religiosa aqui no Brasil, a estarmos todos juntos em oração e jejum, clamando pelo socorro de Deus. Como diz o salmista, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra de Deus nos ensina, em 2 Cronicas 7, 14, em tempo de calamidade. E Deus diz então a Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é um tempo da Igreja de Deus se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, clamando aos céus pelo socorro divino. Conto com a sua participação nesta grande cruzada de oração e jejum em favor do Brasil e das outras nações do mundo. Legenda Adriana Zanotto